Música Um anjo, um cor de carne, um lençol azul Que nascerá o seu corpo Menina, queremos, é que queremos, mas que nós vamos Em toda cama, solta você, solta você, solta você Solta o feio, desespero, brilha o barco Se eu combater, eu quero o prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acabo sem você Fico falando com as paredes até a noite Menina, queremos, você deve ser, disse, dizer Menina, queremos, você deve ser, deve ser, deve ser Música 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 Música